Piripipiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha É Gabriel Valim Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce do salto, a gatinha perde a linha Piripipiripiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce do salto, a gatinha perde a linha Piripipiripiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipiripiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripipiripiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipiripiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Vá! Música 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 Boa noite, Chapeco!